fala galera hoje vou ensinar pra vocês a como enviar vídeos de até 100 mb pelo whatsapp normal da play story é eu estou usando a versão beta do whatsapp é mas não tem nenhuma diferença só está umas três ou quatro quatro versões à frente não muda nada galera exatamente nada é a mesma coisa se tiver alguma coisinha só na hora de postar status que você pode adicionar figurinhas a sua foto eu não sei se a versão normal já está com isso mas bora lá vou abrir aqui pra vocês enviar vídeos normalmente você viria aqui na em galeria ir enviar vídeo desse dessa maneira aqui vamos lá um pouco devagar porque está gravando aqui quando o vídeo é grande pessoal é você não consegue enviar mais do que dois minutos e 49 segundos dele ou 17 mb é se você tiver um vídeo pequeno e por exemplo 10 minutos mas ele tenha 15 mb você vai conseguir enviar ele todo tá é aqui pra você enviar você teria que cortar ele em vários pedaços enviar corta envia pra poder enviar num whatsapp modificado que é o que a galera gosta de usar pra isso por questões de privacidade e tal você conseguiria enviar esse vídeo desse jeito aqui todo sem precisar cortar nem nada mas aqui por esse whatsapp da play story você não deve enviar o vídeo assim é você vai enviar ele na forma de documento porque assim você vai conseguir enviar ele todo sem precisar cortar nem nada você vai conseguir enviar desde que tenha no máximo 100 mb porque vídeos acima de 100 mb não é possível enviar nem mesmo pelos whatsapp modificado porque o whatsapp esse whatsapp da play story não permite já é configuração dele como vocês podem ver esse vídeo contém 86 mb está carregando o arquivo demoram alguns segundos para alguns segundos dependendo da internet como estou usando dados móveis demora um minuto por aí para carregar e o arquivo vai começar a enviar normalmente é ele vai enviar a pessoa que receber não tem que fazer nada além de baixar não tem que descompactar não tem que extrair não tem que fazer nada basta baixar e assistir e eu vou mostrar pra vocês que vídeos além de 100 mb não é possível enviar tanto por este quanto por qualquer outro whatsapp não tem como enviar porque o whatsapp não permite galera já é configuração dele nas configurações do whatsapp modificado tem lá que você pode aumentar o limite de envio até 700 mb alguns modificados para 250 mas não dá no máximo por um modificado você vai conseguir enviar 110 120 mb e olha lá estourando no máximo no máximo mesmo aqui como vocês podem ver o arquivo de mídia que você selecionou é maior do que 100 mb não é possível enviar o arquivo é não dá você teria que ir lá e baixar o aplicativo do rar é dividir esse vídeo em partes e enviar ele não não adianta um vídeo além de 100 mb nem para o whatsapp modificado você não vai conseguir enviar é como vocês podem ver ele inicia o envio normalmente é não dá não tem como se você está usando um whatsapp modificado e já tentou enviar um arquivo grande tipo um filme um episódio de série é que contenha mais de cm bem não conseguiu é por isso tá bom bom galera no próximo vídeo eu vou trazer um whatsapp modificado para vocês que não está banindo pelo menos eu estou usando ele há duas semanas já e não levei ban é mas esse vídeo aqui vai ficar para aquele para aquela galera que não curte o whatsapp está modificado ou que tem medo de levar ban no seu número e é isso se você gostou se inscreva no canal deixa seu like ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilha com os amigos para ajudar ele também vai tirar suas dúvidas e é isso até a próxima valeu